Você acredita no amor? Acha que dá pra manter um relacionamento por muitos anos? E que tal por 70 anos? 70 anos de cumplicidade, de respeito e afeto. Seu relacionamento resiste a 70 anos? Assim tem sido pra dona Idalina e pro seu Manuel. Eles têm duas filhas, sete netos e onze bisnetos. E a gente vai conhecer essa linda história de amor. Esse amor começou lá em 1953, quando os dois se conheceram em uma lavoura de café que fica em Nerópolis, cidade de Goiás, a cerca de 180 quilômetros aqui de Ceilândia. A dona Idalina e o senhor Manuel construíram então uma grande família. Duas filhas, sete netos, onze bisnetos e também um tataraneto. Ele gostou muito de mim, eu gostei dele. A gente casou e graças a Deus vem levando a vida. 70 anos de casado, não é pra qualquer um passar o que nós já passamos e estamos aqui unidinhos na presença de Deus, graças a ele por isso. Já são 70 anos de companheirismo, amor e muito respeito. Então foi amor à primeira vista, pelo jeito que eu tô vendo? Com certeza. Foi à primeira vista mesmo. Porque até nessa ocasião, na idade que eu tinha de 20 anos, naquela época eu não sabia o que que era o namoro de hoje, não. Naquela época ninguém não se agarrava, não se beijava, não se encergava. Era muito diferente de hoje. Então era só nos olhar mesmo, conversa. E o maridão tem o mesmo sentimento por ela. E o senhor, ama ela também, desse tanto? Amo. Amo. Antes do casal, eu amava ela. Depois que eu casei, aí a amizade aumentou. As filhas Maria Arlete e Ivonete, que cuidam dos pais, afirmam que os dois são exemplos para elas e também para toda a família. Eu não me lembro de presenciar briga, discussões deles. E assim, minha mãe foi aquela... Foi não, ela é, até hoje, aquela mulher sábia, aquela mulher amorosa, aquela mãe, aquela esposa, que assim, tudo em primeiro lugar era o meu pai e depois nós, né? E assim, com muito amor, a gente nunca aprendeu a falar algo assim que desagradasse. Meu pai era tudo com muito respeito. Meu pai é um exemplo de homem, né? De respeito, de homem trabalhador, honesto. Um homem, assim, que deu a vida, né? Pela família, nunca... Pela vida que a gente teve, não foi, igual já minha mãe falou, não foi uma vida de riqueza. Mas uma vida, assim, que Deus deu força e sustentou meu pai e que nunca faltou o pão de cada dia dentro de casa. A gente não tinha vida de rico, mas também a gente não andava mal arrumado, a gente não tinha, assim, desejo de algo a mais além do que ele podia dar pra gente, sabe? Mas a realidade do casal não é a mesma de todos. De acordo com a pesquisa estatísticas do Registro Civil, o número de divórcios aumentou mais de 27% em 2021. Casamentos com menos de 10 anos foram os que mais sofreram separação, com quase 4 mil divórcios registrados. Na terapia ele é tratado como um recurso, um recurso pra não ficar em um relacionamento que tá sendo agressivo pra você, pra outra pessoa, que não tá sendo bom pra vocês. E a terapia é um recurso pra você passar por esse processo, por esse período, de maneira saudável. Então é um recurso que faz sentido tanto o casal, né, buscar terapia de casal ou buscar terapia individual pra fazer, pra passar por esse processo de maneira mais saudável possível. Já em relação aos registros de casamento no Distrito Federal, houve um aumento de quase 36% quando comparamos os anos de 2020 e 2021. São mais de 20 mil registros. As duas partes precisam querer muito, fazer muitos ajustes, porque se a gente for pensar no casamento, são duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com comportamentos diferentes, que decidem se unir em determinado momento da vida. Então é importante pensar e amadurecer esse pensamento do casamento, se a gente quiser levar ele a longo prazo. A dona Idalina, inclusive, dá dicas de como fazer para que os casais mantenham a união. A gente manteu esses anos todos com muita paz, com muito amor, com muito respeito e consideração. Senhor Manoel e dona Idalina, um casal que deixa vários exemplos para muita gente. Ai! Oh, que bonitinho. Gente, casar é bom demais. Se você casa com o seu amigo, com a sua amiga e vocês se respeitam, é maravilhoso. É uma parceria. O povo fala mal de casamento, mas casar é bom demais. Só é ruim se você não casar com a pessoa certa. Não é isso? Mas se todo mundo for feliz e se juntar para melhorar, dá certo demais.